E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje mais um vídeo de como tirar o lag do seu Fortnite, beleza? Então, hoje eu tô aqui com um novo método, a geométodo aí com os gringos novamente, tá? Então, vai tá aí no link na descrição o canal do gringo onde eu consegui este download, beleza? E também quero falar pra vocês, inscrevam no canal aí de um cara que eu coloquei, eu peguei uma regedite aí E obrigado, ele me ajudou bastante porque a gente quase tomou um strike e ele removeu de boa, tá? Ele removeu esse strike, então agradeço a ele e então tá aí na descrição o link do canal dele, tá? Então passa lá, é nóis! Então é isso, vamos lá pro vídeo, novo método, já vai deixando um like logo no começo do vídeo aí E não se esqueça de me seguir no Instagram, lembrando que eu tô respondendo todo mundo no Instagram, mano Todo mundo que chega no Instagram lá e pergunta alguma coisa de Fortnite, alguma coisa do canal, alguma coisa de qualquer coisa E eu tô lá respondendo vocês, tô até conversando, já peguei algum número de inscrito, tô com atenção que você é inscrito pelo WhatsApp Então já pega, chega no Instagram lá e é isso, tá bom? Então vamos lá para o tutorial Beleza, vou tá deixando aí o link na descrição do meu site, beleza? Vai tá aqui de boa, você só clicar aqui em fazer download, suave, beleza? Link na descrição e é nóis! E agora vocês vão poder, vocês vão ter que precisar fazer esses dois passos pro download funcionar corretamente E vocês não ter erros, tá? Então eu não vou responder ninguém que tiver com erro, tá? Se você tiver com erro de download aqui o arquivo corrompido, esse é o problema seu aqui nessa parte, tá? Então quando o arquivo nome é corrompido, o oitão do load vir errado, você tem que fazer isso aqui, tá? Primeiro aí vocês vão clicar aqui e vocês vão se inscrever no canal, tá? Vocês vão se inscrever e ativar o sino, tá? Só chegar aqui, mano, ó Se inscrever, ativou o sino e pronto, mano Tá de boa Dá um F5 aí só pra ver se tá mesmo Se tá inscrito, tá inscrito, fechou, pronto Agora vocês vão aqui, watch vídeo e vocês vão assistir um pouco deste vídeo aqui, tá? Quer dizer, é o vídeo do sorteio, vocês assistem o vídeo do sorteio Deixa o like e vocês fazem os passos pra ganhar Quer dizer, isso aqui não é obrigatório, tá? Você faz se você quiser realmente participar do sorteio Então não esqueça de participar do sorteio, mano Que vai tá sorteando várias coisas aí Tá o link na descrição, beleza? Então é isso, chega aí e faz isso aqui, tá? Então assiste aí 20 segundos, 30 segundos até desbloquear, tá? Então vou esperar desbloquear aqui, né? Beleza, eu assisti uns 43 segundos Posso fechar aqui e vai tá lá desbloqueado o download, tá? Já vai tá aqui como eu já vi, tá? Então só clicar aqui e pronto Você vai ser aqui pro link do Mediafire Vem pro Mediafire, fez o download e pronto Agora aqui na área de trabalho A gente vai vir nesse arquivo aqui em Rá Só a gente pegar aqui e extrair, tá? Pegou, apertou, extrai E vai extrair essa pasta aqui, tá? Agora vocês vão prestar mais atenção também Dentro dessa pasta aqui tem esses dois, dessas duas pastas, tá? Então tem essa pasta aqui da remover grama Que vocês vão pegar Calma, a gente já faz a parte da remover grana A grama Fala o grama, grana Vem no pack de FPS e vai escolher sua placa de vídeo, tá? Tem AMD, tem NVIDIA, tem tudo aqui, cara Tem... E aqui tá os créditos, tá? Que é do Marcelinhos Valeu, cara, você é foda Então é isso Então vocês podem usar aqui, tá? Se você tiver um computador muito ruim, cara Usa o Ultra Low, mano Usa o Ultra Low que vai funcionar de... Se você tem o PC médio, vai indo Vai indo de acordo aqui Se você tem placa NVIDIA, clica aqui E vai ter todas as placas da NVIDIA Todas as placas Se vir da AMD, todas as placas da AMD, tá? Então é isso aí Tem que... Ring, Low, tem tudo, cara Então eu vou colocar aqui, mano Vou colocar a MIDI Low, tá? Vou colocar essa MIDI Low aqui Que eu vou mostrar pra vocês Então escolhe aqui Pega esse arquivo que vocês vão fazer Vocês vão vir em Windows mais R Vai digitar porcentagem, app data, porcentagem Dá um OK Vem em app data, local E vai Fortnite game Savage Config E Windows Client Vem aqui Agora você vai pegar esse arquivo aqui, ó Pegou Move e substituiu o arquivo Pronto Vamos ver, substituiu Pode voltar agora pra cá Por remover grama Vocês vão pegar esses arquivos Do remover grama E vai subir Move pra cá, tá? Mas Você não tem que fazer o que? Vou ter que tirar Easy Game Use Settings E vai mover pra cá Só esses dois, tá? Remove esses dois Pronto Agora vocês podem entrar no Fortnite De boa, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vai tá passando aí Gameplay do Fortnite Como é que tá E lembrando que se você quiser mais métodos Deixe o like Comenta aí Configuração do seu computador Pra eu tá vendo também Eu vou tá respondendo vocês Não esqueça de seguir no Instagram Também Deixar o like no vídeo E é isso E valeu E Fui Tchau 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 Tchau